Música Sem vencer a 3 rodadas no campeonato brasileiro, o Flamengo se prepara para entrar em campo nesta segunda-feira, quando encara o Goiás. A partida, válida pela 30ª rodada da competição, terá início a partir das 20h. Para o duelo transmitido pela FlaTV, a comunicação do clube escalou o jovem Daniel Cabral como convidado especial. O anúncio da participação do jogador revelado nas categorias de base na transmissão do embate de Logo Mais, causou irritação nos torcedores através das redes sociais. Isso porque Daniel Cabral é considerado um dos volantes mais promissores entre os garotos do Ninho. E para o jogo diante do Goiás, o mais querido não poderá contar com Gerson, suspenso após ter levado o terceiro cartão amarelo. Em meio a isso, o fato de Daniel Cabral sequer ter sido relacionado para a partida contra o Esmeraldino, para participar como comentarista na FlaTV, fez com que alguns torcedores se revoltassem. Parte da nação rubro-negra cobrou a presença do jogador no banco de reservas, em tom de indignação. Música Música Música